...de urgência. Por que eu não queria que ele fosse votado hoje? Porque o projeto chegou protocolado na casa a 1h48, ele foi protocolado aqui. Então, entre 1h48 para o começo da sessão, foi o tempo que tecnicamente a gente tinha para ler o projeto. Esse tempo é, obviamente, insuficiente, porque só de anexo são mais de 30 páginas de anexo, então é muita coisa, é um projeto muito grande, né? Está mexendo com recurso, está mexendo com uma questão que é prioritária, que é a saúde, então não dava, no meu entendimento, para ser votado hoje. Por quê? Apesar do tempo corrido, a minha assessora fez uma pesquisa e nessa pesquisa ela achou que, inclusive em Arthur Nogueira, tem um pedido da Prefeitura em relação à prestação de contas e que no nosso projeto, esse que foi aprovado em primeira discussão hoje, não havia nenhum artigo falando sobre transparência, sobre prestação de contas, na verdade. Então, como isso não está disciplinado no projeto, isso chamou a nossa atenção e aí eu fui contrária ao regime de urgência. Em relação ao projeto em si, na hora de votar o projeto, eu me abstive, eu não votei nem sim nem não, justamente para ser coerente com essa primeira posição de um cuidado, opa, o projeto pode deixar uma brecha aí, que vem depois trazer problema para a cidade em relação à gestão do recurso público. E a gente já está acompanhando aí um pedido de seio, um requerimento de seio para tratar da questão dos médicos, do horário dos médicos e também da compra de equipamentos, dentre eles os respiradores, que é o caso mais explícito dessa questão. Para que a gente evite isso no futuro, a possibilidade, amplie a possibilidade de isso acontecer no futuro em relação ao consórcio, no meu entendimento era necessário pelo menos uma semana para os vereadores poderem fazer os seus apontamentos, inclusive sugerirem emendas nesse projeto que veio do prefeito. Inclusive uma emenda, no nosso entendimento, precisaria existir ali um artigo falando sobre a questão da prestação de contas. E o que a população não sabe? Não sabe que na segunda votação a gente pode mudar o voto, ok? Mas a gente não pode propor mais emendas. Então é muito, eu acho assim, muito desonesto qualquer discurso que venha no sentido de ah, um projeto tão bom, você não vai apoiar? Cara, o projeto é bom, mas a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que jogar limpo com a população, né? Talvez dê mais trabalho? Sim, porque uma leitura enviesada pode olhar para a gente e dizer assim nossa, mas você não é a favor de mais médicos para atender a população? Óbvio que não. Aliás, o nosso mandato tem feito emenda no orçamento para garantir concurso público, emenda no orçamento, que inclusive foi rejeitada para garantir reposição salarial, né? Do índice da inflação, no salário dos servidores, enfim. A gente tem um compromisso muito sério com a qualidade do serviço público na cidade. Então é uma questão importante, mas a forma, a toque de caixa, essa coisa muito rápida, de urgência, a gente acha que é completamente inadequado. É a única alternativa nesse momento para a questão da saúde que se encontra aqui na cidade? Nós estamos impedidos, as prefeituras estão impedidas pela lei complementar 173 de fazer concurso público, porém tem um detalhe que também pouca gente explica, não sei se é proposital ou não, essa 173 impede a contratação para novos cargos, novos postos de trabalho, mas ela também não impede a contratação para reposição de quadro de funcionário, que é muito o nosso caso. Então, na verdade, assim, não pode abrir o concurso público esse ano, ok, então, mas há outras formas de prover a esses profissionais, né? Uma delas é o consórcio, a outra nós já temos, isso rolando na cidade, que são as terceiras ações. E no meu entendimento, nenhuma nem outra são a melhor opção, né? Mas elas são opções para viabilizar a contratação num curto prazo, né? Imediatamente resolve o nosso problema, mas também não é o ideal. Tchau! Tchau! Tchau!